Olá, velhinho, eu sou o Mércio do Canal Producina, seja bem-vindo a mais um Cinema Vlog, lugar que te mostra o cinema dentro da vida real, o ideal do mundo do cinema, com vários meus dias e como enxergar o cinema nas coisas. E para o vídeo de ontem eu fiquei um tanto indignado, não tanto porque não era assim tão importante, mas era de certa forma essencial para o vídeo de ontem. Aqui no vídeo de ontem o título é sem áudio, porque justamente um vídeo que eu usaria para ser o título da thumb do vídeo de ontem, ele não captou áudio, ele não registrou áudio na verdade, eu usei a câmera, gravei, era um vídeo de uns 3 minutos, então eu falei bastante coisa sobre o que eu fiz, o que eu ia fazer e o que aconteceu, e eu acabei não usando esse vídeo, eu usei um pedacinho só para mostrar que ele ficou sem áudio, porque a câmera gravou o vídeo, mas o vídeo veio sem áudio. Eu achava antes que isso era um problema do cartão de memória que eu estava usando, aí eu troquei, botei o outro que eu estava usando antes, que tinha um espaço menor, porém tinha uma velocidade boa. Mas agora eu estou achando muito que isso é questão da câmera, ou que seja uma questão da câmera em conexão com o cartão, ou seja a câmera em si, o hardware, o software, sei lá, hardware não, software dela. Porque isso não acontecia antes e, ok, eu estou exigindo da minha câmera bastante, gravando com ela todos os dias, e por vezes eu ligo ela, sei lá, umas 3, 4 vezes, no mínimo, no mínimo, por dia. Eu desligo ela, ligo de novo, ligo, ligo de novo, e ainda tenho que transferir os arquivos. Então eu estou fazendo um uso bem exaustivo dessa camerazinha durante esse ano inteiro. Com isso, sei lá, pode ser que às vezes ela acabe dando algum tilt desses aí, né? Mas é algo que, poxa, é ruim, né? Quando que eu vou prever que um vídeo que eu estou gravando não vai sair o áudio? Algum vídeo de repente que tenha áudio como esse aqui, que é importante, que eu estou começando o dia, e eu preciso trazer essas informações para conduzir o vídeo inteiro, né? O vídeo querendo ou não, mas que eu só coloque um na sequência do outro, ele tem uma narrativa, ele tem um começo, um desenvolvimento, um final, e eu preciso que todos... Alguns, na verdade, não necessariamente precisam ter áudio, né? Se eu quero só mostrar alguma coisa e tudo mais, ok? Mas outros são importantes porque existe uma narrativa literal, eu falando o que está acontecendo. Então, explicando o que aconteceu no vídeo de ontem, foi isso. Porque o que aconteceu? Eu voltei da corrida com o Ruivo, já falando nesse áudio, que eu não falei ontem, e voltei muito correndo. Eu acabei... a gente fez 3 quilômetros de ida, aí a gente foi no centro e tudo mais, eu tinha um tempo limite para voltar até a aula de inglês, que era 6 horas. Eu voltei correndo boa parte do caminho, que deu mais 3 quilômetros, mais ou menos, fechando provavelmente uns 6, e no fim descobri que a aula era 6 e meia, não uma 6, que é a aula online, né? E aí, deu tempo de eu ir comprar pão, fazer um ovo, botar dentro do pão, que eu comprei e tudo mais, tomar café e me organizar ali para poder fazer a aula e foi bom. E aí, depois eu, enfim, fui terminar o dia e editar a peça, terminar a peça que eu estava fazendo, que está terminada. Terminada a peça, o portfólio, entregue e tudo mais. Certamente mês que vem vai ter várias apresentações nossas de novo. E hoje, deixa eu ver o que mais que eu fiz hoje de manhã, eu ajeitei esse portfólio, tudo mais, enviei, já teve vídeo do canal que não entrou ontem, devia ter entrado, mas aí entrou hoje, já organizei umas coisas no tablet, no computador, tudo certo, tudo ok. Agora são 12h39 da tarde, às 4h tem que sair, e aí eu vou fazer a gravação de vídeo lá no Centro RM, e na sequência eu já vou para o Taekwondo, que é a sete lá do ginásio. Então eu vou ir com um mochilão cheio de coisa e como vou estar, não vai dar para eu voltar para tomar café, eu vou levar ali um pastel folhado que eu comprei ontem e um todinho, que vai ser meu café, entre esse tempo todo. Então tem uma filmagem às 4h30, uma às 5h e depois outra só às 6h30. O que eu quero dizer é que eu vou ter um intervalo de tempo que eu vou estar usando para editar coisas no tablet, é o bom do tablet, que não importa onde eu estiver, se eu tiver um tempo extra eu consigo usar para produção, ao invés de ficar só parado esperando as coisas acontecerem. E é isso, o Leo saiu, ele tem uma apresentação com o TOL, numa cidade bem distante, é Horizontina, nem se sabe que existe isso aí, que fica 8h daqui, quase fora do Rio Grande do Sul. E aí ele volta só na sexta-feira. Ele está procurando casa para ele, ele já encontrou várias opções, mas ele ainda não tomou a decisão dele, mas a questão é que provavelmente daqui a uma semana ele já vai estar partindo daqui para um outro lugar, para um lugar melhor, que não é o céu, é um outro lugar. O lugar melhor é um lugar mais perto, na verdade, porque ele gosta daqui, só que, só que, não sei o que eu estou olhando aqui, só que fica mais longe, para onde eu estou a estar agora. Enfim, vamos fechar aqui, que eu tenho que arrumar um chilo, preparar para essas outras ocasiões do dia, e eu espero muito que esse vídeo esteja certinho com o áudio, porque deu mais 5 minutos. E aí, se tu quiser o meu telefone, ou se tu tem outro, só trouxe uma câmera. É, acho que para a gente fazer a gravação, só na câmera, porque eu tenho essa daqui. Então meu pastel já está comido. Como eu não ia ter tempo de tomar café em casa, então eu levei um pastel folhado e o coisinho de semacafé. Agora esse treino, eu estou aberto, fiz as filmagens todas, comi um pastel lá, né? Imagina, a comida é proibida, é um lugar de emagrecimento, o cara comendo pastel folhado. Mas tá, aí tem mesmo que gravar, um tempo, vim para cá, cheguei antes da 7. Hoje o treino vai ser aqui no ginásio mesmo, na quadra, não na sala. Estou ainda com roupa de trabalho, mas a roupa da Ivon Doutor está aqui, é hora de se transformar. A gente está treinando um pouquinho mais forte, hoje o mestre não está, está os guris, os guris do Taekwondo, ele traz uma espécie diferente, vai puxando bastante gente. Tem aquela dorzinha do lado, quando a gente corre, está dando uma dorzinha, mas vai passar. Depois que passa do limite, a gente melhora. Não tem água, olha só, olha só. Aí estamos. É isso, deu uma suada já. Hoje, definitivamente, não era o meu dia do Taekwondo. E, sei lá, o cérebro não estava pronto, não queria, não me deixou, não me deixou. E aí que a gente descobre que a gente luta primeiro com o cérebro. Já dizia Willem Wallace, do filme Coração Valente. Um guerreiro luta primeiro com a cabeça e depois com a espada. E acho que isso serve para muita coisa, não só para a luta e não só para a guerra, mas também para Taekwondo, artes marciais. A minha cabeça não estava boa, ela não deixava eu reagir, não deixava eu fazer. E também porque, assim, eu estava usando um capacete com a viseira de, não é cristal, é de... Uma viseira transparente. E aquela viseira fica na frente, atrapalha a respiração, atrapalha a visão, impede assim na reação um pouco, atrapalha, eu não gosto. Mas, ainda assim, o cérebro não estava muito reagindo, então eu não consegui lutar com o corpo porque o cérebro não estava indo bem. E foi, acho que, na primeira vez que, numa luta de perna, eu machuquei bastante as mãos. Porque, assim, como o cérebro não estava pronto para reagir com as pernas, as mãos defendiam. Só que, no defender, poxa, é um chute, né? Então, eu estou com os dedos das duas mãos doendo, porque eu, né, tive que defender o chute. Então, eu pensei que eu não levei tanto chute, mas eu não consegui acertar muito. Eu não consegui reagir, não consegui criar uma sequência, uma dinâmica de luta ali boa. Então, ok, enfim. Foi mais um aprendizado. E, é isso, é isso. Já troquei de roupa, só botar esse blusão aqui. Que eu estou me expulando aqui, talvez nem devia se colocar, mas eu vou colocar. Aí já põe para lavar também. E, vamos para casa. Aí, ó, me estudando. Coisa que eu tenho que estudar, curso que eu comecei a fazer, eu tenho que terminar até final de outubro. Poxa, eu não lembro da última vez que eu me vi tão cansado, quebrado, no limite total. Mental, mental, físico. Olha, eu estou deitado aqui, mas parece que o corpo não descansa. Parece que o corpo não relaxa. E eu ainda tenho que comer alguma coisa, porque já que eu estou cansado, eu preciso repor bem as forças, né. Considerando a força, a diferença de energia. Energia a gente recupera quando dorme e força recupera quando come. Eu preciso dos dois, mas não estou morrendo de fome, eu preciso mesmo é dormir. Mas eu tenho que estudar isso antes e editar esse vídeo que eu gravei aqui, que eu estou terminando de gravar, né. Então, eu não estudei ontem, porque eu estava muito cansado, terminei a peça e tal. Então, eu estou fazendo hoje, fiz os três primeiros e agora eu tenho que fazer mais três. Que é só ler, só que a cabeça está assim, ó. Lê, lê. Não, volta, eu não peguei. Mesmo o Taekwondo, né, eu não estava processando. Então, eu estou muito, muito cansado. Espero que eu não acorde tarde, amanhã. Até porque eu tenho que fazer comida amanhã. E a cabeça não funciona, o corpo não funciona. Enfim. Vamos terminar esse vídeo? Plano para amanhã. Tem aula de inglês de noite. E só assim, eu já queria correr amanhã na quinta. Só que o Ja meio que se faz muito, então prova que eu não vai correr. Se tu está assistindo esse vídeo, Ja, é verdade. Então se faz mesmo, eu já espero que tu não vá. Porque tu diz e tu não vai, então eu vou fazer, né. Mas enfim, talvez você dê amanhã, se em questão de tempo das minhas coisas. Editar os vídeos do canal que falta. Editar os vídeos da Roberta que eu gravei hoje e os que faltam. E o Barro Aberta sempre achou alguma coisinha a mais que eu não ficou 100% satisfeita e queria alguma outra coisa. Isso cansa um pouco também, mas usava, insistia, eu gosto desse trabalho das pessoas e tudo. Eu estou alinhando ainda. Eu só tenho que terminar de alinhar, né. Porque vai e não acerta sempre a erro, né. E aí, eu vou editar, só editar amanhã. Embora tenha coisa no tablet que eu coloquei para editar, acho que eu vou editar tudo no computador. É, fazer comida, editar, ir para o inglês e é isso aí. Eu vou tentar assistir um filme hoje. Para ver se eu consigo gravar. Olha o meu dedo. Vou gravar vídeo para o canal na sexta de manhã. Enfim. E passei. Gravar esse vídeo. Aproveita e assiste os outros vídeos do canal que temos os domingos, terças e sextas. Quando não atrasa, assiste os vídeos até o final. Te inscreve no canal. Isso é tudo pessoal. Obrigado por ter gostado e por ter assistido o vídeo até aqui. E te inscreve no canal. Isso é tudo pessoal. E te vejo no próximo episódio de Producena.